O que eu to fazendo aqui? De repente eu só vim parar aqui Ô, ô, o meu só O que tá rodando? Vai, câmera! Oi, fala comigo, TV O que que tá acontecendo? Calma aí, calma aí, não começa não Vocês só me capturaram e me colocaram aqui nesse laboratório esquisito Eu não assinei nada, ele só me capturou esse cameraman Toma essa Então você tá querendo que eu inicie aquilo que você quer que eu iniciei O que que é, me expliquem O código 363 Qual que é o código 363? O super titã TV Man Titã TV Man? O código 363 3.45 Mas por que vocês querem criar uma Tá, tá, por que vocês querem criar esse teclado de titã TV Man? Já não tem É que os skips estão evoluindo e a gente precisa de uma evolução ainda melhor Mais forte que eu Pera Aquilo ali na parede é o que? Perigo? Derrotar o gemelo Ah, sim, gemelo Aquele ali mesmo é o nosso objetivo principal Derrotar o gemelo Maldito gemelo Ah, entendi, tá, tá Então por isso que vocês me capturaram Não, mas agora eu me solto Sim, sim, se você for compatível Se você for compatível, você vai conseguir Ficar vivo Um super poderes Mas quem é você? Eu sou o Ultra TV Man E esse daí é quem do seu lado? Eu sou o câmera man Ah, prazer, eu sou o Stan Ah, não veio o caso, tira eu daqui Eu já sei seu nome, o Stanzinho Agora é o seguinte, vambora começar Limpe seu computador Eu já apertei Ah, já começou Tá em contagem regressiva aí Em 5 Ok, deixa eu pegar aqui 3, 2, 1 Ah, esse aqui é o mais fraco Vamos ver se isso vai funcionar Vem cá, vem cá Vem cá Que que é isso? Eu tô com Essa é a minha avó Tá, tá de boa Será que vai dar certo isso aqui? Vamba, funcionou, level 2 Já vim aqui passar o DNA pra sua cabeça e pronto É, tá funcionando Oh, esse draco não tá funcionando A televisão do meu tio tá funcionando A televisão do seu tio? É, isso aí Parecendo o Bob Spock, a caça quadrada Vambora, a televisão do laboratório Que palazona é? Ui, ui A televisão do laboratório Oh, vocês daqui estão teleplanando, hein Dá pra ver até um filmezinho aqui, hein Oh, mas, oh É, a televisão daqui do laboratório É, será que essa é Tem agora um núcleo de energia Ah, tá certo, tá valendo Tá, tá, tá ficando estranho Agora posso levar a sério agora? Claro, sério? Iniciar o protocolo Vai, liga o botão lá Que que é isso que tá aparecendo? Que que é isso? Ah, eu já tô começando a evoluir Vamos lá, garoto, no trem Ui, ui, ui Que que é isso? Evolução Meus braços Ele está evoluindo Meu braço, meu braço, meu braço Meu braço tá ficando esquisito Não é possível Ah, pera Vai evoluir mais? Tem mais que isso? Que que é isso, meu Deus, merda? É, chefe? Eu não tô gostando mais disso E pai, tá evoluindo Ou posso continuar a evolução? É, pô É, tá evoluindo Tá evoluindo, tá evoluindo Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo, né? Tá vivo, tá vivo Ah, vamos pra próxima evolução Três, dois, um E aí, tá vivo? Assim Vai comunicando comigo aqui, meu filho Preciso de comunicação Então, tá sem palavras Que que... Que que tá acontecendo comigo? Eu virei uma TV gigantesca Agora sim E aí, Nanico Ah, Nanico, olha aqui que eu sou seu chefe, tá? Meu chefe Foi um fracasso, chefe Fracasso? Foi um fracasso Foi um fracasso A gente precisava de um... Eu sou... Esse aí pula treino de perna na academia Titã TV, man Ah, não, é assim mesmo É que ele tem os poderes diferentes Como é que é, rapaz? Como é que é? A gente é forte, ele é veloz, entendeu? Toma 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 Esses cambitinhos sem o magrelo aí Ah, é, cambitinho Ah, tudo Eu pensei vai ver quando eu pegar meus poderes Olha, que que é esse daqui? É como se fosse um míssil Tá, mas seguindo Deixa eu ver se tá tudo certinho Tá conseguindo pular, tá conseguindo andar Tô conseguindo pular Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo Pra trás, pra frente Mas esquerda ou pra direita? Ah, esquerda ou direita? Ah, tá tranquilo Ah, bom, bom, bom Agora eu vou mandar uma explicaçãozinha pra você Igual você é mais forte que eu Mas ainda eu sou seu chefe, tá? Tá bom, tá bom Tá, mas voltando é o seguinte Vem ver que eu preciso ver Se você ainda consegue carregar as armas Carrega Bom, essas armas aqui É só você consegue utilizar Porque você é bem forte E aí a gente não consegue É só eu consigo utilizar Tá bom, tá bom Tentamente que você tem uma grande voltagem Mais forte que a gente Tá bom, tá bom Eu tô pegando as coisas aqui Tem também armaz Só consegue usar Que tem o lucro de teraflops infinito Ah, que 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 é isso daqui? Fazer pausa Foi bom Ai Desculpa, tá bom Eita, que barulho é esse? Eu tô fin... É um alarme? É, bom Eu vou estar de longe assistindo você E câmera vai com ele, tá? Mas Mas não era pra você ir junto Eu vou, tá? Mas eu vou estar logo atrás Eu não vou ajudar É, mas você é outra TV, velho Eu sou só o câmera Ah, mas eu não vou ajudar, ué Você vai ter que me ajudar sim É o G-Man, cara Ele é forte Vocês dois vão me ajudar E pronto, acabou Vambora Olha aqui, olha aqui Eu preciso que você passe na missão Se você passar na missão Tá verificado Se não, é uma, é uma, é uma Tá bom, vambora Ele tem que destruir Beleza, beleza Tem que mostrar meu poder de titã Tem um porém O que? Tome cuidado para não ouvir a música Tudo bem Eu não ouço essa música Provavelmente eu não devo ouvir Opa Que legal Tá, usar meus poderes Uhul Eu tenho os poderes de raio bem legal Beleza? Beleza? Esse daqui também Eu não sei o que ele faz Beleza? É um tornado Agora usar as minhas armas Tem muitos skips por aqui Ah Ô, câmera Dá uma julguinha aí Beleza? Calma aí, calma aí Então é essa Aí, deixa eu acabar com esses daqui Eu vou focando esses daqui Os mais fortes Se você não me ajudando, tá bom? Eita Eu tô vendo o G-Man É esse daqui Que tá voando Tá bom Eu preciso acabar com ele Ok, ok, ok Primeiro eu vou acabar com esses daqui Depois eu foco com ele G-Man, você Volta aqui, seu vilântaro Esse tal do skips Olha o barulho dele O barulho dele é insuportável Vou ver se eu não agitei aqui Beleza? Nossa, esses daqui são mais rápidos Calma Acaba com esses daqui G-Man Você é meu Tá Eita Ele é forte esse cara Ele tá voando Tem um sorrisão Olha a música dele Eu consigo ouvir a música do G-Man Beleza? Ai, caramba Ele é muito forte Eu sei, o Cameraman Faz o seguinte Faz o seguinte Tá bom, pode deixar Beleza, beleza, beleza Hora de ficar Grandão Beleza, eu preciso focar esse tal de G-Man aqui Toma essa Toma essa Isso, e Eu só preciso tentar usar meu visor aqui pra deixar ele Ai Não dá, não dá Ele é difícil rejeitar Aqui, ele aqui Beleza? Toma essa Beleza? Toma essa Vem cá, vem cá, vem cá Toma essa G-Man Acaba com ele Vai, eu só preciso usar muito a minha arma aqui nele Ele vai acabar sendo derrotado Ai, ele é forte, cara Ele, ele canta Skib, skib Ele ficou grande Deu ruim, deu ruim, deu ruim Tá Não vai dar Calma, eu tinha uma ideia E se eu fizer isso? Já sei E se eu tentar Fazer isso daqui Ai, é difícil ele dar ele Ele voa Tá, eu posso ser o titã do TVM Mas ele é forte Ah, beleza Eu só preciso acertar o núcleo nele Tá conseguindo aí, Cameraman Tem mais aqui Tem, tá Eu sei, eu sei É, aparentemente Vocês estavam precisando mesmo de ajuda, hein Tá, eu vou te ajudar aqui Vou acabar com esses também Logo eu vou com aquele cara lá, gigantão Ah, beleza Isso, sai pra lá Ah Só tomando mais cuidado Pra você não ser infectado, tá bom? Beleza, beleza Beleza Acabei com esses daqui Acabei com esses daqui X-Man Vem cá, agora eu e você Vem aparecer Eu e você Toma essa Ai, ele é forte Bem que vocês estavam precisando de ajuda mesmo De tanta TVM Tá É isso Vai, vai, vai Tô acertando ele Tá acertando ele Olha esses gays Ele tá atirando Toma essa Vai, vai, vai Tem mais alguns aqui Acabam com esses pequenininhos aqui Ai Toma, toma, toma Toma Eu vou usar essa Lever Charge Lever Charge é muito poderosa Ah, ok, ok Vou usar meus poderes agora Ih Poder de joque É isso, joga eles longe, hein Vai, Cameraman Vou, 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 vou É isso É isso Eu acho que foram todos Foram todos Isso X-Man Aqui Ele tá ficando pequeno Ele tá perdendo Ele tá perdendo Não, ele ficou grande de novo Parece que ele tá Ele tá falhando, ele tá falhando Aê Agora é a hora Beleza, eu só preciso focar nele E usar meu poder Eu vou usar meu poder de De eletrocutar ele Vai 3, 2, 1 E vai Poder de ar Essa foi da hora Ó, tem mais alguns Eu vou acabar com aqueles ali também Peraí, peraí E Boa Aí Isso Acabamos Ufa Você conseguiu derrotar o Gemet? Eu derrotei aquele cara Bom, ele saiu uma fumaça esquisita É normal? Tá Sim, ele saiu uma fumaça esquisita Peraí Só deixa eu ver se isso funciona com você É, não funciona não Você não fica paralisado, né O que é isso que você tá fazendo? É, é que geralmente eu uso o meu sensor Pra paralisar os skips Assim, olha Aí ele vai ficar empinotizado E acaba É Dando descarga nele, você entendeu? Entendi Bom Bom Eu ainda preciso usar Aprender a usar Mas há muito o que fazer ainda É, mas como assim? Ah, tá bom, tá bom Eu, Titã TV Man Derrotei o Gemet Era ele que você estava tendo problema? Não era tão forte assim, não? Exatamente Ele estava dando uma trabalheira Uma canção Ó, eu vou chegar a conversar com o seu mestre Sabe aquele Qual que é o nome dele? É o TV Man, né? TV Man Isso Ultra TV Man Ultra TV Man Se eu pegar e falar pra ele que eu quero virar o chefe Virar o chefe? Ah Ah Ah, eu já não sei como é que ele vai reagir Olha, eu sou mais forte que ele agora, não? Hum Talvez Ah, talvez Você é um experimento muito novo A gente ainda não mediu a sua força Ah, tudo bem Olha, inclusive Eu tenho esse treco aqui pra me voar, não é? Eu acho que sim Tá, deixa eu tentar falar Vai, Alfinetri Vai É, é, bem que você disse Eu sou um experimento iniciante Eu não sei ainda utilizar meus poderes direitos Ah, relaxa Com o tempo a gente vai Tá bom Ajudar você a fazer isso Tá, pelo menos por hoje acabamos Derrotamos esse mau gemeno Vamos voltar agora pra nossa base E ver Por hoje acabou nada Como assim? Mais coisas ainda para fazer Tá de sacanagem Tem que enviar esse quebo de Tollets para derrotar Ah, não, cara Tá, tá bom Vamos lá voltar pra nossa base Vamos lá Vamos lá